E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal no PicPay. Estamos quase passando de 80 apoiadores que fortalecem mensalmente o Aftermath. E se você quiser virar apoiador do canal, é só entrar no PicPay e procurar por AftermathBG, escolher um dos planos e se associar. Qualquer plano já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra todos os planos. Além de WhatsApp do canal e grupos de melhores amigos no Instagram com conteúdo extra. E eu também não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual com espaço maneiríssimo pra você jogar na Tijuca, no Rio de Janeiro. E a Turnos, que fornece as camisas que a gente usa nos eventos, a bolsa, um monte de produto irado relacionado a jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os apoiadores, todos os patrocinadores do Aftermath. Gente, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos ao jogo de hoje, ó. Kingdom Builder. Lançado no Brasil pela Calamity Games. Do designer Donald Vaccarino, que é o designer dos jogos que eu mais gosto, que é o Dominion. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 45 minutos. E as mecânicas são construção de rotas, controle e influência de área, tabuleiro modular e cerco de área. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador deve construir e expandir o seu reino pelo tabuleiro, fazendo um controle de área ali, de acordo com as cartas que você recebe pra poder construir em determinados tipos de terreno. Além disso, tem áreas de importância no tabuleiro, que se você colocar suas construções próximas, você vai ganhar ou ponto de vitória extra ou poderes especiais pra você poder usar durante o seu turno. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois a gente volta com as considerações finais. O jogo tem 8 tiles de terreno. Você vai escolher 4 deles e montar o seu tabuleiro. Cada tipo de terreno tem um tipo de construção que vai te dar um poder especial. Dependendo dos tiles que sair, é um poder especial diferente que você vai ter. Por exemplo, esse aqui permite que uma ação extra você construiu uma vila na borda do tabuleiro. Esse aqui você constrói uma vila num espaço de deserto. Nesse você pode mover uma vila sua pra um espaço igual a carta que você usou no turno. E o último poder especial que tem ali em cima, você pode mover a sua vila duas casas em linha reta. Cada jogador recebe as casinhas da sua cor e uma carta de terreno que você vai usar no primeiro turno. Também são sorteados 3 formas de pontuar, que vai nortear a pontuação dessa partida. Nesse jogo a gente tem os lords, que vai dar 12 de ouro pra quem construir mais vilas em cada sessão. Sessão é cada 1 quarto do tabuleiro. Os cidadãos você vai ganhar 1 de ouro pra cada 2 vilas suas no seu maior aglomerado. Os fazendeiros você vai ganhar 3 de ouro pra cada uma das suas vilas na sessão com o menor número de vilas suas. Então essas são as formas de pontuar dessa partida. Existem mais cartas que vão mudar e vão te nortear de maneira diferente em cada jogo. No seu turno você só tem uma ação. Pegar a carta de terreno que você tem na mão, baixar e construir 3 vilas naquele tipo de terreno seu. Então por exemplo, a minha carta aqui de terreno são flores. Eu vou pegar 3 vilas minhas e vou colocar aqui. Elas entraram aqui, eu coloquei ao lado desse terreno aqui, eu ganhei esse poder especial e isso vira uma ação extra que eu posso usar na minha próxima vez. Você pega a sua carta de terreno, descarta e compra uma carta nova. Esse aqui é o terreno que eu vou jogar na próxima vez. Quando chegar na minha próxima vez, eu tenho que colocar as minhas casinhas no deserto. E qual é a regra do jogo? Eu tenho que obrigatoriamente colocar minhas vilas adjacentes aonde já exista. Então se o meu terreno é deserto e aqui eu tenho uma casa, eu sou obrigado a pegar minhas 3 e colocar de forma que partam dessa aqui já existente. Eu não posso pegar isso aqui e colocar, por exemplo, aqui, aqui ou pra cá. Eu tenho que continuar uma vila existente. E vou repetir o processo, vou colocar aqui, vou pegar, os outros jogadores vão jogando também. Quando eu coloco a minha vila do lado dessas cidades principais, eu não ganho nada. Mas no final do jogo eu vou ganhar 3 pontos se eu conseguir colocar pelo menos uma construção minha adjacente a essa cidade e em cada cidade. Então, por exemplo, eu botei uma aqui, ganho 3 pontos. Botei aqui, vou ganhar 3 pontos, 3 pontos e aqui 3 pontos. Não adianta encher de vila. Você colocou uma adjacente e já está ganhando 3 pontos, independente se você colocar 2, 3 ou 4 vilas ao redor. Agora, vamos fazer um exemplo aqui. Saiu a carta de desfiladeiro. E aqui nas minhas construções, tudo que é desfiladeiro já está ocupado. Nesse caso, eu posso pegar 3 vilas minhas e colocar em qualquer outro desfiladeiro do tabuleiro. Então, por exemplo, eu vou chegar, vou colocar nesse desfiladeiro aqui. Aproveito e já pego o poderzinho dessa casa aqui. Quando o último jogador colocar só a última vila no tabuleiro, vai ser completada a rodada até que todo mundo tenha o mesmo número de rodada. Feito isso, a gente vai fazer a quantidade de ouro de cada um. Você vai avaliar as 3 cartas de construtor que tem aqui. Depois vai ganhar 3 ouros se você colocou alguma vila sua ao redor dos castelos. Vence o jogo quem tiver mais pontos de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar Kingdom Builder pela primeira vez? É um jogo que tem aqueles 3 construtores ali que vão te nortear a sua pontuação. Mas uma coisa que você tem que ficar esperto é que, como você só tem uma carta de terreno no seu turno, você só pode botar naquele tipo de terreno. E a regra do jogo diz que você tem sempre que expandir a sua vila a partir do que você já tem. Então, quando você for começar, tenta fazer o menos limite possível com o tipo de terreno diferente. Então, por exemplo, eu coloquei no deserto, tenta fazer limite só com flores, por exemplo, ou só com desfiladeiro. Porque se você pegar a próxima carta e a próxima carta for flores, ou planícies, ou montanhas, você pode construir em outro lugar. Porque tem o objetivo que você tem que ocupar sessões separadas, sacou? Se você não tentar se espalhar no início, ficar muito preso numa região, você vai ter que colocar um monte de peças ali, ainda mais no deserto. O deserto geralmente faz umas combinações bem grandes, cara. Então, se você chegar num deserto primeiro, você vai ficar expandindo a partir dali, vai ser complicado de você fugir. Então, fica ligado nisso. Tenta fazer no início, principalmente na primeira jogada, a conexão com o menor tipo de terreno possível pra que você possa expandir em outros pontos do tabuleiro e ter a opção depois de colocar ou nas flores que estão aqui próximo desse teu terreno ou nas flores que estão no terreno lá do outro lado. O que foi mais interessante pra pontuação do jogo. Então, fique esperto nisso pra você não ficar preso, né? Ficar loucado, que a gente chama, e não conseguir expandir. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é oito. Eu gostei bastante do Kingdom Builder. Tem umas ressalvas que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é um jogo que me chama muita atenção por ser simples, né? As regras são bem simples, não tem muito mistério. Você só tem que respeitar essa regra da expansão, de sempre ter que colocar próximo a uma vila já existente. E a rejogabilidade dele faz ele ser interessante você querer jogar cada vez mais. Muita gente manda mensagem pro Conselhos Lúdicos perguntando sobre jogos com rejogabilidade alta. Cara, Kingdom Builder é esse jogo. São oito tais diferentes que você vai pegar quatro pra usar só numa partida. Então você tem um embaralhamento de posicionamento, porque eles não vão entrar sempre no mesmo lugar, né? Eles podem entrar em locais separados. Isso é bem maneiro. Joga a rejogabilidade dele lá pra cima, sem contar os construtores que vão fazer um norteamento de pontuação diferente em cada partida. Então isso já me chamou atenção e já deixa ele com nota oito aqui no meu gabarito, que eu acho interessante essa proposta de rejogabilidade dele, e de como você tem que raciocinar pra você poder expandir sua vila. Porque parece que é fácil você pegar três casinhas expandindo e expandindo, mas não é, porque você tem que ficar ligado no tipo de terreno. Então essa proposta é bacana. E a minha ressalva, que é algo que me deixou um pouco triste com ele, que ele poderia ser uma nota um pouco maior, essa regra de você só ter uma carta com um tipo de terreno pra você poder usar, não me deixou muito feliz. Eu joguei da primeira vez, achei mais ou menos ok. E depois que eu fui jogando, eu comecei a perceber que é muita sorte você tirar a carta pra botar no terreno correto naquele turno. Por mais que você consegue mitigar isso com os poderes que você consegue pegar na mesa, isso deixa o jogo bem interessante. Mas isso é uma parada que me incomodou. E não incomodou só a mim, incomodou outras pessoas que a gente estava conversando na mesa. O que eu sinto é que meio que faltou developer do jogo, né? Faltou alguém sentar e trabalhar o desenvolvimento do jogo. Talvez pelo Vacarino, deixa eu ver aqui, esse jogo é de 2011. O Domínio, ele é de 2000 e pouquinho. O Domínio é a primeira edição, 2008. Então, como o Vacarino, ele fez o Domínio e era um cara que estava com o nome bombando, né? Porra, é o cara que fez o Domínio. Quando ele jogou o Kinombidus no mercado, ele deve ter meio que feito vista grossa. Ah não, porra. Esse é o cara do Domínio, porra. Dá moral pro cara aí, vamos fazer essa parada. E faltou alguém pra dizer e falar, porra, isso aí não tá maneiro. Talvez fosse bacana você ter um esquema de você pegar duas cartas, aí você escolhe uma pra usar e a outra você descarta. ou bota no fundo do deck e uma hora ele vai voltar. Não sei. Esse lance de você só ter uma opção de cartas, de você comprar e já ver que é aquilo que você vai ter que fazer, isso me deixou um pouco assim, porra. Parece que foi preguiça, sabe? O cara poderia ter feito um trabalhozinho melhor ali pra você ter mais opções de seleção. Mas tirando isso, que não é uma coisa que estraga o jogo, não estraga a experiência, é só um lance de que eu gostaria de ter mais opções na hora de jogar. Eu gostaria de poder escolher melhor o terreno que eu vou atacar. Quando eu digo atacar, que é onde eu vou botar as minhas casinhas na minha vez e não ficar limitado ao que eu já tá comprado desde o turno anterior. Mas tirando isso, é um jogo com alta rejogabilidade, como eu já falei. É muito interessante o sistema de pontuação mudar em cada partida. Então não tem como você fazer um build order de primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, vou jogar pra cá, vou jogar pra lá. Não, vai depender das pontuações que saírem do encaixe dos tiles que você for acabar selecionando ali. Então o Kingdom Beader é um bom jogo. Ele poderia ter uma nota muito maior, ele poderia ter uma relevância muito maior no mercado se tivesse um developer nele ali. Eu só joguei o básico, não joguei expansão nenhuma dele. Então não sei se as expansões mudam isso. Ele tem um custo-benefício bem interessante. Ele tá ali na casa dos 180, 200 reais. Então se você tá com pouca grana, quer comprar um jogo com uma alta rejogabilidade, Kingdom Builder é obrigação na sua coleção. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inspira você, curte e compartilha. Pra ajudar na divulgação. Beijos, forte abraço e até mais.